Gente, a indústria de games já é o maior do que os mercados de filme e músicas somados. O valor total do setor de jogos eletrônicos ultrapassou os 300 bilhões de dólares. Segundo indico alguns estudos que já vêm sendo feitos. Verdade, o motivo para esse crescimento? A busca por novos tipos de interação social durante a pandemia de Covid-19. E com foco em conciliar estudos e diversão para adolescentes e para todas as idades, né? Porque não, né? Eis que surgem os games educacionais. Mas quem está ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o founder da Sera Games Estúdio, Thiago Pacheco. Thiago, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. É um prazer receber você para falar sobre esse assunto. E a primeira pergunta, claro, já jogou hoje, né? Ou não? Não, ainda não. Só desenvolver. Só desenvolvendo. Mas esse trabalho de desenvolvimento de games envolve jogar também, é claro. Para ver se o game está legal, para ver se a interação é boa. É você mesmo que faz isso ou são outras pessoas que fazem? Conta para a gente um pouco de como é que funciona o processo de desenvolvimento de um game. Antes até da gente falar dessa coisa dos games educacionais. De modo geral, como é que funciona esse trabalho de desenvolver um videogame? É isso que eu ia falar. É exatamente isso. A gente joga muito mesmo. Você faz uma mudança, faz uma coisa nova, uma feature, que a gente chama, né? E aí você tem que dar o play, literalmente dar o play. O ícone que fica lá no programa para a gente clicar e testar é dar o play mesmo. Então você aperta o play e vai jogar. Então acho que mais do que qualquer pessoa, nós desenvolvedores, jogamos mais o nosso jogo do que qualquer outro. Temos mais horas de gameplay aí do que qualquer outro. E funciona basicamente assim mesmo. A gente concebe a ideia, né? Independente de qual seja a inspiração, a gente começa a conceber a ideia, tem documentação para fazer, que é muito importante. Assim como qualquer processo de qualquer desenvolvimento de produto, de qualquer empresa, você precisa ter o processo para poder ter uma linha de produção. Depois de tudo pensado, tudo para o papel documentado, aí que começa a produção e aí que começa a parte divertida. Muito bem. Olha, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho qual foi a motivação dos games educacionais, né? Que tudo começou em casa. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de desenvolver games educacionais, né? Como que é esse trabalho, né? E a proposta real dele. Sim. Na verdade, a Sera cresceu debaixo de algumas promessas, né? Uma delas é que príncipes seriam levantados na indústria da arte do entretenimento e a outra é que a gente iria exportar e não importar. E a gente acreditou muito nessa promessa. Então, teve um problema que a gente se deparou em casa, como toda família tem, que são notas baixas, né? Dos filhos, em algum momento elas chegam, independente do motivo. Então, e ao invés de ficar procurando culpado, né? É muito fácil colocar o dedo na ferida e culpar os outros. Eu assumei a responsabilidade. Falei, o que eu posso fazer para melhorar? Onde é que está o problema? E a gente foi ver que é falta de atenção mesmo nesse mundo extremamente dinâmico. Minha filha de 7 anos já joga joguinho. Você tem que mexer personagem, controlar câmera, comprar coisa, configurar aqui, configurar ali. Chega na sala de aula, tem que ficar parado, olhando para alguém falar alguma coisa. E você não vê nada. Você não vê um botão, você não clica em nada. Não ganha uma moedinha. Na vida real, a gente não tem esse feedback igual tem no videogame. Então, é muito maçante para o jovem, que vai ficar cada vez mais, esse sistema antigo de educação, né? Não que ele vá assumir, mas ele precisa ser complementado. E foi daí que surgiu a ideia. Falei, cara, então por que não falar a linguagem deles? O que é que chama a atenção dele? E aí, lá no evento, eu mostrei dados, falei que a mesma pandemia que fez mais de 170 mil alunos desistirem de estudar foi a mesma pandemia que aumentou em mais de 100% as transações de compra e venda de produtos de videogame. E, sabe, o problema é a solução. Então, onde é que está a atenção deles? É nos games? Então, vamos usar os games para continuar chamando a atenção, porém, para enviar novas informações. Porque não tem, e eu acredito muito nisso, não existe hoje no mundo nenhuma ferramenta que é mais imersiva, que prende mais atenção do que os jogos. Você não tem propaganda passando, você não tem... Claro que nos mobile tem, né? Mas se a gente fala de jogo de computador, jogo de console, né? Que a gente fala aí dos videogames, você não tem uma propaganda. É o tempo inteiro a pessoa imersa naquele conteúdo. Então, imagina um tanto de informação que ela não absorve, imagina um tanto de conceito que é criado nesse momento que a pessoa está jogando. E a gente, como vocês estão vendo aí na imagem, a gente tem um protótipo onde a gente pegou ali um assunto de história, vamos ensinar sobre cana-de-açúcar, Brasil-colônia, século XVII, e a gente criou esse protótipo onde o jogador fica ali, ele vai para o local onde aconteceu e vive exatamente no momento que aconteceu. A palavra-chave é experiência. O jogo traz experiência, e é o que a gente chama de aprendizado ativo. Quando você está vendo, ouvindo, lendo, é aprendizado passivo, você não participa daquilo, você só absorve. E quando você está praticando ou ensinando, você parte para o outro nível de aprendizado, que é o aprendizado ativo, que fixa muito mais, tem uma eficácia muito maior na retenção de informação do que simplesmente um tipo de aprendizado passivo. Muito bacana, Tiago. Agora, conta para a gente, quantos games você já desenvolveu? A gente está vendo algumas imagens aí de games que foram desenvolvidos por você. São games educacionais, mas você também desenvolveu um game bíblico, em que você vira ali o Rei Davi enquanto pastor de ovelhas. Enfim, conta para a gente um pouco dos produtos que você já desenvolveu. Legal. Então, no começo, a gente começou com um aplicativo de realidade aumentada e desenvolvemos a primeira farmacêutica virtual, os avatares virtuais surgindo, e só tem de aumentar essa tendência. E aí, um ano, com esses projetos, a gente decidiu realmente virar um estúdio desenvolvedor de games. E a gente recebeu esses insights. A gente fala que são downloads do céu. A gente realmente teve essa visão de trazer a mesma dinâmica dos jogos educacionais, que a gente teve a visão dos jogos educacionais, para os games bíblicos também. É a mesma coisa, né? Não é tão interessante, vamos dizer assim, não é tão atrativo só letras num papel para um adolescente, para um jovem. E, mais uma vez, a linguagem dele é o quê? São os games. Então, vamos levar o conteúdo da Bíblia para os games, né? Literalmente falando, propriamente dito. Então, a gente criou esse protótipo e também onde o player não só descobre quem é Davi, mas entra no dia a dia de Davi, né? Como que era o ambiente naquela época, né? Ele passou pelo Vale da Sombra da Morte, foi para os campos verdejantes, tinha que gerenciar as ovelhinhas dele. Então, tudo isso vira missões, que é uma coisa que os players gostam, né? De cumprir missões. Então, tudo isso vira missões que, na verdade, viram um aprendizado. E eu acho que as pessoas vão acabar se identificando, valorizando mais os personagens bíblicos, sem entrar no dia a dia deles. Então, a gente pegou essa mesma linha de raciocínio. Então, a gente tem o protótipo do game educacional, tem o protótipo do game bíblico, tem o jogo que a gente lançou, que veio de uma ideia, que é o NanoCells, que veio de uma pregação ao Insight. E logo que a gente lançou ele, dois meses depois, ele atingiu mais de 30 países. A gente teve um probleminha de conexão com o Tiago. Vamos ver se já restabeleceu ele. Ele estava falando exatamente do game que já atingiu mais de 30 países. Contou um pouco para a gente do desenvolvimento, principalmente do game também, do Rei Davi. Voltou, Tiago? Ah, voltou. Beleza. Deu um piquezinho de internet. É normal, né? A gente está acostumado. Essas entrevistas virtuais... Ao vivo é assim. Dá uma dessa. É isso. E aí foi assim. O NanoCells alcançou mais de 30 países em vendas. Chamou a atenção de Publish. A Publish é uma parceria fundamental para quem quer crescer e conquistar mercado no mundo dos games. Porque ela que leva para as grandes, para Playstation, para Xbox, Microsoft, Sony, Nintendo. Sem ela, é realmente muito difícil chegar nesse patamar. e então a gente foi agraciado com tudo isso, né? A Publish se chama Jax Gameworks. É incrível. Eles são projetos incríveis. Então, assim, a gente se conectou muito e hoje a gente funciona em parceria com eles para levar esse jogo mais à frente ainda, né? Para esse mundão fora. Muito bom. E, Tiago, assim, quando você desenvolveu esses jogos, já colocou, já está disponível? como é que a gente faz para ter acesso a esse conteúdo? Esse do Rei Davi eu já quero jogar. Já tem interesse, já tem público aqui. Já gostei das missões. Não, foi muito bacana os feedbacks lá no evento. Tinha pai perguntando, poxa, meu filho, realmente é assim, não tem como a gente tirar mais do videogame, né? Você não tem que ir contra, né? Você tem que agora só virar um pouquinho ali a vela e direcionar o barco. Não dá mais para bloquear esse fluxo. E o NanoCells, que foi o primeiro que a gente lançou, que está em parceria com a Publish, ele está na maior plataforma de vergonha, que é a Steam. Está disponível lá. Se pesquisar o NanoCells, você vai achar ele. Tem o outro em desenvolvimento que a gente está fazendo também, a Serra, que se chama The King of Drive. É um jogo de carrinho também bem bacana, que é o primeiro, né? É o nosso que a gente vai lançar agora no ano de 2022. E esses outros, o educacional e o bíblico, ainda são protótipos, não estão disponíveis ainda. E é isso que a gente quer conseguir, dar um dado no desenvolvimento deles, conseguir finalizar ali um MVP, um mínimo jogável e distribuir. É nisso que a gente está trabalhando, para distribuição e desenvolvimento desses protótipos para ser lançado o quanto antes, porque a gente sabe que a gente está precisando. Famílias precisam. Sim, existe, é isso que eu ia falar contigo, existe uma demanda muito grande, eu acredito, de games com esse perfil, de perfil educacional e de perfil bíblico também, mas assim, com perfil bíblico, mas que sejam games que também sejam interessantes para todas as idades, que todo mundo se interessa realmente em entrar nessa tecnologia, enfim, e absorver as histórias acima de tudo, absorver conhecimento também. Sim, sim. É assim, é tendência, ainda mais, e o que fortalece muito isso é a chegada do 5G. Há dois anos atrás a gente bateu em porta de escolas, a gente sentou com investidores e mostrou tudo isso e parecia que a gente estava mesmo à frente no tempo, as pessoas faziam um cara de paisagem, sabe, parecia que não estavam entendendo muito. Mas assim, com a chegada do 5G, depois que o Zuckerberg falou, ó, vem o Metaverse, que nada mais é do que um ambiente virtual iguais os jogos, né, não muda nada. E aí realmente o pessoal está vendo que tudo que a gente falou há dois anos atrás começa a fazer sentido. E aí começa todo mundo numa correria louca, né, igual está na loja e fala, promoção de TV agora, aí sai todo mundo correto. Muito bem. Tiago, nós tivemos um comentário aqui do Ricardo Reis, que colocou assim, meu neto de 9 anos encheu meu celular de apps e jogos. Esses jogos também estará disponível para telefone, para Android, tudo ou não? Como que é esse mercado? Como é que a gente pode pensar? A gente chama de plataformas, né? Isso. Então, desde o NanoCells, a gente teve feedback muito bom, que o pessoal falou, e aí, quando é que vai para o mobile, para o celular? Cara, a gente nem tinha planos para isso, porque a gente gosta do gráfico bonito e tudo, e eles, na hora, assim, falaram, não, peraí, vamos diminuir. Foram lá nas configurações, diminuíram os gráficos para o mínimo e falaram, olha, se foi esse resultado no celular, está ótimo, a gente joga, a gente já gosta do mesmo jeito. Então, é realmente uma demanda, não tem como, está na mão de todo mundo. Então, se a gente pensa em pulverização, ter acessibilidade, fazer com que o jogo atinja muitas pessoas, tem que pensar no mobile. Então, a gente pensa, sim, em desenvolver algo que a gente chama de cross-plataforma, multi-plataforma, que funcione tanto nos videogames, quanto no computador, quanto no celular, e a grande força dos games do mercado hoje, que são os multiplayers, está todo mundo conectado ali online, você chamar o amigo e viver a experiência junto. imagina você chegar assim e falar, e aí, o que você vai fazer hoje? Bora ali, cuidar de umas ovelhinhas, passar pelo Vale da Sombra da Morte, hoje, e talvez, quem sabe, acertar uma pedra no meio dos olhos, um gigante ali, vamos lá, bora, e aí você conecta com o amigo e vamos embora, é fantástico isso. Você falou uma coisa que os gamers, levam muito em consideração que é a qualidade gráfica do jogo, e aí a gente pensa em todo esse processo de produção, quanto tempo leva para fazer ou para desenvolver um game como esse, por exemplo, do Rei Davi, que você falou que está em fase final aí? No caso do Rei Davi, primeiro, vamos colocar o contexto, depende do escopo do projeto do jogo, ele pode levar três a seis meses quando são jogos menores, como pode levar sete anos de produção, como foi, esses jogos maiores que a gente chama de triple A, que tem orçamento exorbitante, tem milhares de pessoas trabalhando nele, e enfim, mas no caso do Davi, eu acredito que dentro de um ano, dez a doze meses, a gente consegue um resultado muito bacana, e talvez até antes, com seis meses de produção, a gente consegue colocar o que a gente chama de early access, é uma parte só do jogo, porque uma coisa que a gente gosta muito é de fazer MVP e trazer a comunidade antes da coisa ficar pronta. É incrível o mundo dos games, porque isso realmente funciona. Você pega uma parte que está desenvolvida, lança, traz a comunidade, coloca as pessoas para jogar, e elas vão te ajudando no decorrer do desenvolvimento do produto a criar um produto melhor para elas. Falar, eu não gostei de apertar com o botão esquerdo do mouse para poder alimentar a ovelhinha, eu prefiro com o botão direito, eu prefiro apertando espaço, então tudo isso a gente vai trabalhando com o jogo lançado sem estar pronto, mas disponível para a comunidade poder ter acesso e jogando e dando feedback. Então, seis meses eu acho que já daria para a gente colocar um projeto desse no ar. Muito bem. Tiago, você falou uma coisa muito interessante. Diante do desafio que você viu na sua casa ali, de tipo, como lidar com uma questão ali pontual, né, as distrações e como cativar e em vez de, você comentou, em vez de tentar achar culpados e tudo, é usar estratégias, né, como que você vê essa questão de nós termos essas estratégias nas nossas áreas de trabalho, como a gente pode usar os nossos conhecimentos e dons para desenvolver produtos novos como o que você desenvolveu agora, né? Sim. Eu acho, assim, que a primeira coisa, falando no geral, não só na área dos games, é a habilidade, para você poder conseguir gerar um resultado, ou você tem aquela habilidade você tem que conhecer alguém que tem. No nosso caso, eu mesmo, graças a Deus, tive, tenho, né, a habilidade de desenvolver, então, para mim, era só chegar e fazer. Tanto que, em um gabinete com um pastor, ele me fez a pergunta chave. Falei, pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro? E ele falou assim, brother, e por que você não está fazendo? Eu falei, caramba, por que eu não estou fazendo? cara, é só sentar e fazer, então, eu acho que a principal resposta é isso, é a ação, você teve um insight, com certeza, aquele insight que entrou no seu coração, sabe quando o queima, que você fala, nossa, é isso, é pegar e fazer isso, porque ele não veio de você, foi dado para você, é importante você pegar aquela semente e transformar, regar e trabalhar para ela gerar um fruto, então, qualquer que seja a distinção, sabe, o discernimento que você tem, de que tem um problema e que você acha que tem a solução, que pode tentar alguma coisa, tem que ir lá e fazer, é aquele negócio de errar rápido, que o empreendedor gosta, vai, se for para errar, erra logo, mas você vai saber o resultado, porque se der certo, deu certo logo também e vai para frente, foi assim com a gente. É verdade, já tira da frente, né? Tiago, eu queria que você deixasse seus contatos para a gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conhecer mais a respeito dos games que já estão disponíveis, como é que faz? Ah, legal, tem o nosso site, que é o seragames.com, né, tem os nossos Instagram, né, tem o da série, seragames.studio, que é mais, e o meu próprio Instagram também, quem quiser me seguir lá, começa com o underline, é underline tiago sem h ponto pacheco underline de novo, e só digitar tiago é underline tiago, né, acho que já começa a aparecer lá, e é isso. Tá bom, Tiago, O da Bia também, é uma esposa. O da Bia também, tá tudo aqui na tela. Tá aí. O Tiago, da Bia e o site que é o seragames.com. Tiago, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer conversar com você, ter esse bate-papo e volte sempre, conte com a gente aqui também. Pode deixar, muito obrigado pela oportunidade, parabéns, tá, pelo programa, e vamos nos acompanhando, é isso. Vamos sim, obrigado mais uma vez.